Salve, salve pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao Bar do Céus.com Nosso estúdio onde a gente vai aqui, ó, mostrar pra vocês essas duas belezinhas que estão num pacote Beer Basics agora de agosto, viu? Se vocês conhecem alguém que manda uma Old Ale num pacote desse, olha, vocês me contam, viu? Porque a gente tem aqui essa fantástica cerveja classicona que é a Green King Strong Suffolk, tá? Uma das Old Ale mais conhecidas do mundo e mais renomadas. E eu vou falar uma coisa baixinha aqui pra vocês, tá? Vai parar de ser feita. Então, é comprar agora porque senão vocês vão perder, nunca mais vão beber essa cerveja. E do outro lado a gente vai mandar também no pacote Basics uma American Wheat Beer aqui de Valinhos, no interior de São Paulo que é a noiva, essa aqui é a noiva volume 1 uma American Wheat Beer, um estilo de cerveja de trigo a moda americana, muito lupulado, tá? Eu vou explicar um pouquinho. Bom, vamos começar com ela, né? Vamos começar com a noiva, então, pra gente provar que é uma cerveja muito, muito legal, gente. Cerveja super premiada, tá? Uma American Wheat Beer de tirar o chapéu. É um estilo pouco feito aqui no Brasil, tá? Mas tá cada vez mais, tá? Porque ela tem uma base de trigo, mas é muito diferente do que é uma White Saint Beer, que lembra banana e cravo e lembra, e é muito diferente também de uma Wheat Beer que é a vertente belga, que leva casca de laranja e semente de coentro, tá? Essa é uma cerveja que tem uma base de trigo mais neutra e muito cítrico, muito frutado dos lúpulos que são utilizados na receita, tá? Só pra vocês terem uma ideia, eu vou dar uma olhada aqui, olha tem que ler até porque é muito prêmio, tá? Melhor cerveja na Copa Cervejas em 2017 Ouro no Salt Beer Cup 2017 Prata na Copa Cerveças 2017 e Bronze no Salt Beer Cup 2016 Fantástico, viu? E eles só produzem coisa boa É uma marca fantástica Olha lá, no meu copão aqui temos uma cerveja aqui dourada turva, né? Ela tem uma turbidez uma ótima formação e persistência de espuma Aromas cítricos do lúpulo como laranja, como maracujá vem aqui já forte no nariz E tem uma pegada do trigo, né? Claro, é uma cerveja de trigo Então você vai lembrar esse grão de trigo essa coisa de miolo, de pão, né? Daquele pãozinho, miolinho branquinho Na boca, o corpo é baixo e o amargor, ele beira assim um mediano, né? Mas você tem uma impressão de um amargor até mais impactante porque ela é sequinha, sem açúcar, né? Então a gente vai ter aqui uma cerveja que também lembra na boca as frutas e o maracujá volta com tudo ela é bem refrescante, bem gostosa e uma cerveja que cai muito bem para aqueles dias quentes que você vai beber, assim, de montão Ainda bem que ela vem numa lata grande, né? Vocês viram aqui, ó deu o copão inteiro Uma delícia Se vocês não conhecem o estilo American Meat Beer precisam conhecer e essa é uma ótima oportunidade Cerveja representa muito bem o estilo vale a pena experimentar A minha segunda cerveja aqui que também está no pacote Beer Basics agora de agosto Green King Strong's Full Folk Como eu falei para vocês ela está ameaçada, né? Ela vai parar de ser feita pela Green King E é uma cerveja que, na verdade ela mistura uma cerveja em barril que é envelhecida por muito tempo com uma outra cerveja nova para você poder equilibrar os sabores Então eu maldiei o que é um blend A técnica do blend ela é muito conhecida e muito utilizada no mundo da cerveja, viu? Pena que não tanto hoje, né? Era bastante clássico fazer isso Estamos retomando essas iniciativas estamos retomando essas brincadeiras com os blends de cerveja E é uma cerveja que vocês podem ver ela é escura ela é de um marrom castanho aqui mais escurão uma boa espuma de cerveja bonitona, alta de cor marrom E o aroma, gente lembra toffee lembra caramelo lembra madeira tem a pegada da madeira frutas passas muita fruta passa uma cerveja muito aromática Quanto menor o copo que você puder pôr no copo bojudo melhor você vai conseguir sentir esses aromas Uma delícia bem aromática Na boca ainda mais do que no nariz o nariz também tinha um pouquinho de baunilha mas na boca fica muito mais evidente a influência da madeira Baunilha vem a partir dessa maturação em madeira E é uma cerveja de um dulçor mais avantagiado o amargor dela é baixo e traz a complexidade na boca também na madeira com um corpo elevado até um pouquinho licoroso Uma cerveja que traz por conta do seu envelhecimento e na boca aqui está mais perceptível um toque de cereja de frutas vermelhas também do envelhecimento da cerveja um processo de oxidação e isso é muito legal o álcool dela é o que a gente chama de um toque de Jerez Jerez é aquele vinho fortificado espanhol que é uma delícia então ele vai dar esse álcool mais amendoado tudo isso é trabalho do tempo e gente trabalho do tempo fica difícil de pagar essa é uma cerveja que efetivamente ela não tem preço uma pena que ela não vai existir mais mas olha cerveja que é de tirar o chapéu se eu fosse vocês eu não perdi a oportunidade de ter essa cerveja nem essa cerveja se você já é assinante você vai receber automaticamente na sua casa essas duas belezinhas tá? tá no pacote Beer Basic se você ainda não é assinante corre no Bar do Celso lá no clubebardocelso.com assina e eu tenho certeza que você vai gostar tá bom? é isso galera espero que vocês tenham gostado e boas cervejas pra todo mundo que vocês tenham gostado